Ter a sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos deputados Mauro Tramonte e Alberto Pinto Coelho, Betim Pinto Coelho. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arante. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a oportunidade do sistema Osseng apresentar o projeto de energia fotovoltaica do cooperativismo mineiro, Minascope Energia, o que visa estimular e orientar as cooperativas mineiras a implantar usinas de energia fotovoltaica e doar parte da energia gerada para instituições filantrópicas de sua livre escolha, sediada nas respectivas regiões do Estado onde as cooperativas atuam. Em votação, como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim. Aprovado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Senhor presidente, Mauro Tramonte, vota sim. Deputado Gil Pereira, também vota sim. Aprovado o requerimento. Eu vou passar a presidência para o deputado Betinho Pinto Coelho, para que eu possa ler os requerimentos e vossa excelência coloque em votação. Deputado Betinho Pinto Coelho, recebe a presidência? Sim. Deputado Betinho Pinto Coelho, pode fazer a leitura, deputado Gil Pereira. Eu vou fazer de todos juntos, viu? E depois vossa excelência coloca em votação, por favor. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de extraordinário de energia de renováveis e recursos hídricos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à governadoria do Estado e ao Ministério da Economia, pedir de providência para a inclusão da área mineira da Sudene no PCRP, projeto semeando resiliência climática em comunidades rurais do Nordeste. Trata-se de um projeto de R$ 1 bilhão lançado pelo Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola, FIDA, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e com o Ministério da Economia, que pretende capacitar produtores rurais e aumentar a segurança alimentar no semiárido do Nordeste. Requerimento 2, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater com o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, e o presidente da Eletrobras e do Conselho do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a crise hídrica e a utilização das energias renováveis como parte da solução para esse grave problema hídrico. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os projetos e perspectivas da CEMIG para o atendimento às demandas de geração distribuída. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, alínea A do regimento interno, seja encaminhada a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Rio Paranaíba, Codervas, pedido de providências para agilizar a inserção de manilhas no Rio Gurutuba, conforme o projeto anexo. É que, ainda que seja encaminhado ao reverido órgão, o projeto Gurutuba, revitalização e inserção de manilhas no Rio Gurutuba. São esses os requerimentos que tinham que ser apresentados por mim. Lido os requerimentos, coloco em votação. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Presidente Betinho, eu voto sim aos requerimentos, mesmo porque a experiência do deputado Gil nos faz abrir os olhos para determinados setores que a gente precisa estar mais atento. Parabéns pelos requerimentos, Gil. Aprovado por mim. Como vota o deputado Gil Pereira? Deputado Gil Pereira, vota sim em todos os requerimentos. Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim. Então, estão aprovados os requerimentos. Eu retorno à presidência para o deputado Gil Pereira. Quero agradecer ao amigo Mauro Tramonte por participar e ser entusiasta desse tema de energias renováveis, energias limpas. Muito obrigado, deputado. A sua presença é muito importante nessa comissão. Agradecer também o amigo Betinho Pinto Coelho, também parceiro de longa data dessa comissão. Então, nós vamos ter muito trabalho. Graças a Deus as coisas estão fluindo muito bem, mas temos aí a crise hídrica que temos que debater e ver como podemos ajudar a população de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho.